Escola do meu coração, traz pra avenida as lendas e as belezas do folclore brasileiro. Alô, camisa alvinegra, levanta a poeira! Camisa vai, levanta a poeira, é carnaval, cultura brasileira. Nosso folclore é tradição, a bateria dá um show de emoção. Camisa vai, levanta a poeira, é carnaval, cultura brasileira. Nosso folclore é tradição, a bateria dá um show de emoção. Mas quando? Quando o jesuíta aqui chegou, o índio foi chamado a conversão. O gingado dá com nada, o negro se tornou cristão. Dança das fitas, pra lá e pra cá, vou dançar o caiapó. Até o dia clarear, vindo costume em cada região. Tem Maracatu, vamos seguir a posição. O negro com sua fé, o batuque no candomblé. Oh, nossa senhora dá proteção, garantido ou caprichoso, o meu boi é campeão. O negro com sua fé, o batuque no candomblé. Oh, nossa senhora dá proteção, garantido ou caprichoso, o meu boi é campeão. A festa, a festa do rei Zardo, o rio alto da coroação. A dança dos passageiros, encantando os corações. Eu vou, pula a fonteira na festa junina. Dançar o frevo com muita alegria. Tem cheiro de festa no ar. A lenda das matas, pode assustar. Se liga o boicata vai te pegar. Camisa vai, levanta a poeira. É carnaval, cultura brasileira. Nosso folclore, é tradição. A bateria dá um show de emoção. Camisa vai, levanta a poeira. É carnaval, cultura brasileira. Nosso folclore, é tradição. A bateria dá um show de emoção. Quando o jesuíta aqui chegou, o índio foi chamado na conversão. No ginado da cumpara, o negro se tornou cristão. A lenda das piscas, pra lá e pra cá. Vou dançar o carnaval. Até o dia clarear. Esse carnaval é nosso! Em cada região, tem maracatu. Vamos seguir a posição. O negro. O negro, o toso, o atleta, o barco que nunca dobla. É, é, é. Oh, nossa senhora da proteção. Garantino, caprichoso. O homem, o boi, é campeão. O negro, o toso, o atleta, o barco que nunca dobla. É, 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 é. Oh, nossa senhora da proteção. Garantino, caprichoso. O meu boi, é campeão. A festa. A festa do rei Zago. Beleza. O ritual da coroação. A dança dos passadinhos. Giram as baianas. Encantando os corações. Eu vou, eu vou, eu vou, pular fogueira na festa junina. Dançar o frevo com muita alegria. Tem cheiro de festa no ar. A lenda das matas pode assustar. Se limpo, o boi, tá tá, vai te pegar. Camisa vai, levanta a poeira. É carnaval, cultura brasileira. Nosso folclore é tradição. A bateria dá um show de emoção. Camisa vai, levanta a poeira. É carnaval, cultura brasileira. Nosso folclore é tradição. A bateria dá um show de emoção. Amém När bringen. Com certeza. Com certeza. integrate grau.